E nessa aula eu vou fazer o login. Eu tenho aqui em cima o login, mas na hora que eu clico não está acontecendo nada. Quer dizer, ele continua na mesma página que ele está, porque eu não coloquei link nenhum lá no neve. .blade.hp, eu tenho aqui o login. Eu vou chamar a rota login, então coloco aqui o route, chamo login. Agora sim, você vai ver que vai dar um erro. Eu vejo aqui, não consigo encontrar a rota login, por quê? Porque lá dentro do web.php eu não criei a rota de login. Vem aqui, tiro isso, coloco somente login. E já aproveito e crio o post login, porque eu vou precisar para poder fazer o login. Mas eu ainda não criei o controller do login. Então vamos lá. .php artisan make controller login controller. Lá no curso de Laravel eu mostrei como que faz o login utilizando o Breezy, o starter kit do Laravel chamado Breezy. Que já vem com o sistema de autenticação, enfim, já vem tudo completinho. Mas nesse caso eu vou trabalhar com autenticação manual. Agora eu já criei o login controller. Login controller está aqui. Eu vou criar o index, public function index e vou também criar o public function store. Eu faço o login sempre nesse método chamado store. Esse daqui é para poder mostrar o formulário de login. Então eu venho aqui, coloco return, view, chamo o login, coloco o title, title vai ser login. Eu vou criar essa view. Aqui dentro de views vai ser login.blade.hp. Eu vou pegar a mesma estrutura que eu coloquei lá na home. Mesma estrutura que eu coloquei na home não. Que eu coloquei lá no post.blade.hp. Essa estrutura agora sim eu coloco aqui. Aqui em cima eu vou colocar somente o h2 vai ser login. Uma coisa bem simples. É login. E aqui embaixo eu coloco um parágrafo. Nesse parágrafo eu posso colocar abaixo faça o login. Somente para ter alguma coisa escrita. Agora tiro isso daqui. Tiro isso daqui e crio um formulário do tipo post. Para poder fazer o login sempre utilizando o post. Agora aqui dentro vai ser o input do tipo text. O e-mail. O e-mail. Aqui vai ser o password. O password nós comumente trabalhamos com o tipo do tipo password. Mas nesse caso eu vou deixar text mesmo. Para eu ver o que eu estou digitando. Mas claro no seu projeto você vai colocar do tipo password. E aqui embaixo vai ser um button. O button do tipo submit. Logar. Agora vamos ver como está funcionando. Não. Ah tá. Perdão. É que eu esqueci. De colocar aqui o login. Controller. E chamar aqui. Vai ser o index. Esse aqui vai ser o login. E esse aqui vai ser o login. Store. E aqui eu posso colocar o login. Index. Vamos deixar desse jeito mesmo. Aqui vai ser o store. Ou eu posso só deixar o login aqui. Porque os dois são diferentes. Esse aqui é do tipo get. Esse aqui é do tipo post. Importei aqui o login. É isso mesmo. Agora vamos ver se vai funcionar. Só clicar aqui em login. Apareceu o login. Mas só que ele está abrindo uma nova aba. Por quê? Não era para acontecer isso. Deixa eu só ver aqui o login. Ah tá. É que aqui tem o target. Blank. Não é isso. Agora sim. Clico em login. Está aqui o formulário de login. O formulário não está também lá. Aquelas mil maravilhas. É só colocar uma div. Div aqui. Colocar aqui. Eu vou colocar uma class. Class não. Um ID. Não. Vai ser uma class mesmo. É. Text center. Ou. Center. Ah. É isso mesmo. Text center. Agora eu vou colocar um placeholder. Placeholder vai ser o e-mail. E o placeholder vai ser a senha. E aqui no action. Eu vou mandar para onde? Eu vou mandar. Route login. Vamos ver. Perfeito. Eu volto aqui no login controle. Eu só vou colocar nesse store. Um design dump. Login. Só para ver se está chegando nesse store. Clico em logar. Parece. Ah tá. Perdão. É que aqui eu esqueci de colocar. O CSRF. Cross site request forgery. Lá no curso de Laravel. Eu expliquei porque precisa disso. Volto. Atualizo. Logar. E ainda está aparecendo o. Ah tá. Aqui tem que colocar. Perdão. Dentro do form. Eu coloquei dentro da div. Agora sim. Logar. E apareceu o post controller. Store does not exist. É porque aqui. Eu estou colocando. Trabalhando com o post. É o login controller. De novo. Agora sim. Já apareceu o login. Agora aqui dentro. Eu vou colocar request. 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 Se você quiser trabalhar com a validação. Utilizando uma classe separada. Você pode. No curso de Laravel. Eu expliquei em detalhes como faz isso. Mas eu gosto. Na maioria das vezes. Trabalhar com a validação direto. Aqui dentro do método. Eu faço o seguinte. Coloco validated. Igual. Chamo request. Validate. Aqui eu passo. A validação. A validação. A validação vai ser e-mail. O e-mail eu vou trabalhar com a validação do tipo required. E também e-mail. Porque tem que ser o e-mail válido. E aqui vai ser o password. Onde eu só vou colocar o required. Ponto e vírgula. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Um dying jump nesse validated. Só para acompanhar. Para ver se realmente eu estou pegando os valores lá do formulário. Aqui o e-mail vai ser xandekar.hotmail.com E assim 123. Logar. Perfeito. Mas caso tenha algum erro. Eu não preencha. Ou coloco aqui um e-mail inválido. Ele redireciona de volta. Mas não está pegando o erro. Volto aqui. Em cima desse e-mail. Eu coloco errors. First. E aqui vai ser o e-mail. E aqui vai ser o passwords. Passwords. Agora sim. Está aqui. The e-mail must be a valid e-mail address. E lá no curso de Laravel. Eu expliquei como que coloca essas mensagens aqui em português. É muito simples também. Agora sim. Chegou a hora de fazer o login. Para poder fazer o login. Eu trabalho com o alt. Dois pontos. Dois pontos. Attempt. E aqui eu coloco o e-mail e o password. Mas como esse validated. Já está trazendo o e-mail e o password. Eu venho aqui. E ainda no formato de um array. Eu posso tirar isso aqui. E utilizar direto. O validated. Caso você esteja querendo fazer um outro tipo de validação em um outro campo. Por exemplo. Vir aqui. E colocar isAdmin. Se. IsAdmin. Sei lá. Igual a um. Alguma coisa assim. Daí você pode trabalhar desse jeito. Daí você tem que trabalhar desse jeito. Mas como é somente o e-mail e o password. No formato de um array. Eu venho aqui e coloco o validated. Pronto. Agora. Alt. Attempt. Pera aí. Pera aí. O que está acontecendo aqui? Alt. Attempt. É isso mesmo. Aqui eu vou colocar. Logged. Igual. Agora sim. Vamos ver se o eu sumiu. Beleza. Mas só que eu tenho que importar esse alt. Importei. Foi importado aqui. Iluminati suporte. Facites. Alt. E faço uma pergunta. If logged. Se logou. Daí. Eu vou redirecionar. Utilizando o intended. Vai ser. Return. Redirect. Intended. Opa. Redirect. Intended. Intended. Agora sim. É esse daqui. E vou passar para onde vai redirecionar. Eu vou redirecionar lá para a página inicial. Então eu coloco aqui uma barra. E lá no curso de Laravel eu expliquei o que é esse intended aqui. Então se logou. Redireciona lá para a página inicial. Mas caso não logou. Eu posso colocar aqui um return. Back. Vai ser o with. With. Opa. Perdão. Eu vou passar aqui. Error. Login. E a mensagem vai ser. Vou colocar. É. Ocorreu. Um erro ao fazer o login. Tente. Opa. Login. Tente novamente em alguns segundos. Login. Agora aqui dentro do login.blade. Eu vou colocar aqui em cima um if. If o que? Session. Session. Has. Se existe o error. Login. Se existir. Daí eu vou colocar um session. Session. Chama aqui o get. E pego o error login. Agora volto aqui. Ver se está tudo correto. Eu acho que está tudo certo. Eu já posso fazer o teste. Eu vou colocar. O chandekar. Arroba hotmail.com Que eu sei que não existe. Lá no banco de dados. .com E aqui vai ser a senha. Qualquer coisa. Login. Aqui apareceu um erro. Ocorreu um erro ao fazer o login. Mas só que eu vou colocar essa mensagem. Dentro aqui também do text center. Para ficar uma coisa mais organizada. Organizo aqui certinho. Agora. Vamos lá. Atualizar. Vai ser teste. Algum teste aqui também. Logar. Deve ser o e-mail. Chandekar. Arroba hotmail.com A senha. 1, 2, 3. Logar. Beleza. Agora eu vou pegar. Lá no banco de dados. Lá no table plus. Eu vou pegar um usuário. Pegar esse daqui. Mas só que. Para não ter que ficar toda hora. Ficar digitando esse e-mail. Eu vou já deixar por padrão. Ele aqui. E aqui também. Eu já vou deixar a senha. 1, 2 e 3. Agora. De novo. Logar. E logou. Já redirecionou lá para a página inicial. Agora. Lá no nave. Lá no nave. Eu tenho esse daqui. Essa parte aqui. Onde ficam esses ícones. Quais ícones? Esses ícones aqui do canto. Eu não quero que eles fiquem aqui. Quer dizer. Eu não quero. Ícone nenhum. Aqui eu quero colocar. Se o usuário. Ele está logado ou não. E mostram a mensagem para ele. Que ele está logado. Deixa eu só ver. Tem o L. É isso. Fecha aqui. É que eu vi que fechou uma div aqui. Essa div aqui. Eu achei que. Era de algum outro local. Espera aí. Tem o L. Navbar. É isso mesmo. Eu vou tirar. Agora. Venho aqui. Atualizo. Beleza. Não está mais lá. Mas. Eu tenho que pegar isso aqui. Esse D flex. Esse flex row. E eu vou trabalhar também com o L. E. Eu vou continuar trabalhando com esse L. Porque eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui. E colocar. Opa. O L. 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 Eu vou colocar. Bem vindo. Bem vindo. Somente assim. Vamos ver se vai ficar lá no canto. Está aqui. Está lá no canto. E se eu tirar esse L e esse L. Será que ele fica? Lá no canto ainda? Eu acho bem provável. Ele fica. Ele ficou. Então. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um if. If. Cadê? If. Alt. Vai ser guess. Caso ele não esteja logado. Esse guess. Quer dizer que ele não está logado. E aqui eu vou colocar um else. O else. Quer dizer que ele está logado. Eu vou colocar aqui em cima. Bem vindo. Caso ele não esteja logado. Eu vou colocar bem vindo visitante. Agora. Caso ele esteja logado. Eu vou colocar o nome dele. E como que eu coloco o nome dele? Aqui vai ser alt. Eu pego o user. E chamo o full name. Lembra que eu criei o full name lá no módulo. Está aqui. Bem vindo de Lavinia Jacobson. E aqui eu coloco um link. Vai ser o link de logout. E aqui vai ser. Eu vou chamar a rota de logout. Route. Chama aqui logout. Agora. Lá no meu web. Ponto HP. Eu vou criar essa rota. Logout. Vai ser do tipo get. E aqui vai ser destroy. Eu sempre gosto de fazer o logout no destroy. E aqui tem que colocar o nome. Porque lá no meu formulário. Eu estou chamando pelo nome. Coloquei logout aqui. Então lá no meu formulário. Eu tenho que colocar. Cadê? Aqui no nave. Tenho que colocar logout. Vamos ver se vai dar erro. Não deu. Agora lá no meu logout. Eu vou colocar aqui. Cadê? No login. Lá no destroy. Public function destroy. Eu vou colocar. Alt. Dois pontos. Dois pontos. Só lembrar. Vai ser logout mesmo. É isso aqui. É o logout. E aqui embaixo. Vai ser um return. Redirect. E vou redirecionar. Para onde? Redirecionar. Para a página inicial. Vamos ver. Logout. Beleza. Agora se eu for fazer o login. Venho aqui no login. Faço o login. Beleza. Agora volto aqui no login. Agora tem que dar um jeito. De mostrar o formulário. Somente se. Ele não estiver logado. Então agora. Volto aqui no login. E faço um if aqui. A mesma coisa que eu fiz lá no nave. Então aqui eu coloco um if. Vai ser if. Alt. Guest. Se. Não estiver logado. Aqui eu coloco um else. Se não estiver logado. Eu coloco o formulário. E agora caso ele esteja logado. Eu vou colocar um h2. É você. Já está logado. Já. Está. Logado. Pronto. Atualizo. Legal né. Clico no logout. Volto em login. Já posso fazer o login. Então é assim. Que você faz o login. Utilizando o Laravel. Eu recomendo muito. Que você assista o curso de Laravel. Laravel para iniciantes. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. E caso você queira ter acesso a esse curso. E a mais de 1500 aulas. Você pode ser membro aqui do canal. Você vai ter acesso antecipado a todas as aulas. Vai ter acesso ao curso de Laravel. Vai ter acesso a mais de 1500 aulas. Você pode ser morto. Vai ter acesso a mais de 1500 aulas. Tchau.